Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. Nesse vídeo aqui, eu vou responder uma dúvida que eu achei na internet e achei fantástica. Quais as melhores maneiras de estudar sozinho? Deixa eu te dar o contexto. Quando eu li a mensagem, o rapaz estava explicando que ele... No ensino fundamental, algo acontecia com ele. O que aconteceu com ele? No ensino fundamental, ele tinha um nível, N que é de nível, um nível de estudos nulo. E quando ele não estudava, ele só ia para a aula e tudo mais. E aí as notas dele eram altas, eram super altas. Então era sempre um maizinho para ele, beleza? Então, qual que é o grande problema? O problema é que agora, enquanto ele faz essa pergunta, ele está aonde? No ensino médio. E aí no ensino médio, os professores não perdoam, é difícil de empurrar, apesar de acontecer também. Porque eu passei por isso, eu quase tive que implorar para ser reprovado. Porque eles não iriam me reprovar de jeito nenhum. E aí o que aconteceu com eles? Mas isso é para uma outra história. Mas vamos lá. O que aconteceu com eles? A nota dele diminuiu. A nota dele caiu tremendamente. E a pontuação dele ficou no vermelho. E aí agora ele está perguntando qual a melhor maneira de estudar sozinho dentro desse contexto. E nesse vídeo é o que eu vou te responder. Então estudante, deixa eu pegar um outro quadro aqui. Como que a gente vai fazer então, para que esse rapaz, se você estiver nessa mesma situação, para que você também estude ou que você encontre a melhor maneira de estudar. Vamos lá. Então, para você encontrar a melhor maneira, olha só. Ele está me perguntando qual é a melhor maneira. Para responder isso, a gente vai precisar elaborar algumas coisas. A gente vai precisar entender que o estudo em si ocorre em três fases. No vídeo de ontem, eu falei sobre cada uma dessas fases para você. Então você volta no vídeo de ontem. E é só ir lá no canal, em vídeos, e vai ter lá. Então vai ter o pré-estudo. Então é o pré-estudo. Aí depois vai vir o durante, ou seja, a fase de estudo propriamente dito. Nem vou colocar tudo. E depois vai ter o pós-estudo. Beleza. Então, entendendo que existem três fases, a melhor maneira de estudar, nessa primeira questão, nesse primeiro nível de análise aqui, é você integrar, integrar, ok? Todas as técnicas. Então, técnicas de cada uma dessas fases. Todas as técnicas. Então eu vou recomendar aqui para você uma técnica de cada fase. Beleza, estudante? E aí você vai conseguir encontrar em você mesmo quais são as melhores estratégias para você. Então, vamos lá. Aqui na fase do pré-estudo, o que você vai ter é a técnica do quadro horário. Adriano, não sei o que é quadro horário. Eu te explico. Eu te explico, estudante. Eu te explico. Olha só. No quadro horário, isso aqui não é um U, não. Um O. No quadro horário, o que você vai ter é uma visão geral da sua semana. O que você vai fazer? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou o que você vai fazer nos dias em que você estuda. Beleza? Então, no quadro horário é um quadro, ok? Onde nesse quadro estão dispostos, estão dispostos os dias da semana e as tarefas de estudos, entendeu? O que você vai fazer em cada horário. Então, faça isso. Você pode fazer na mão, você pode fazer em um aplicativo e tudo mais. Show? A próxima técnica, essa aqui é a técnica do pré-estudo. Antes de estudar, planeje a sua semana. Ah, beleza. E durante os estudos, o que eu faço? Bom, durante os estudos, a técnica que eu vou te recomendar é a técnica de Feynman. Técnica incrível, técnica fantástica. Qualquer livro de aprendizagem acelerada, você vai encontrar menção a essa técnica aqui. Adriano, como funciona a técnica de Feynman? Bom, a técnica de Feynman, ela funciona da seguinte forma. Você vai estudar, você vai consumir, você vai ler lá o conteúdo. Normal. Depois, você vai tentar produzir algo a partir do que você entendeu. Não ficou claro? Então, pensa só. Digamos que eu tenha acabado de assistir esse vídeo aqui que você está assistindo. Aí, o professor fodão lá, o cara da Autodidatas Academy, falou sobre um monte de coisa. Beleza. Aí, eu pego um papel em branco, ok? Aí, os meus olhos estarão fechados. Esse aqui é um olho fechado, beleza? Então, meus olhos estarão fechados para o material que eu estudei. Então, eu vou pegar essa folha e jogar de lado. E aí, eu vou tentar rascunhar o que eu lembro. Está entendendo? Sempre pensando assim. Se eu tivesse que explicar o que eu acabei de estudar para uma criança de 6 anos, como eu explicaria isso? E aí, você se esforça para produzir o conteúdo. Entendeu o formato? Esse é a técnica de Feynman. Eu coloquei aqui alguns ingredientes mais avançados que você vê em outros cursos meus. Mas, como eu sei que você é um aluno esforçado, eu resolvi colocar aqui de brinde para você também. Beleza? Essa técnica garante que você, durante os estudos, entenda muito mais do que você está aprendendo. A próxima técnica é a técnica do pós-estudos. Essa técnica é a técnica da... Nossa, eu nem queria falar dela, hein? Ela é muito secreta. Reflexão. Reflexão. Adriano, que técnica é essa? Bom, essa técnica aqui, ela é um componente do método de Cornell. Um componente do método de Cornell, que eu explico lá no Anotações Eficientes. Nessa reflexão, o que você vai fazer é interagir ativamente com o conteúdo que você acabou de estudar. Aqui é importante que você coloque um limite de tempo, ok? Quanto tempo eu vou gastar refletindo sobre o que eu acabei de estudar? Acabei de estudar história. Deixa eu pensar. Ah, eu li isso, eu li aquilo. O que que isso tinha a ver? O que que era esse conteúdo? O que que não era esse conteúdo? Por que que o professor explicou isso pra mim? Por que que é importante eu saber? Tá entendendo? Isso daqui, pensa só, que é aquele último parágrafo da redação do Enem, onde você tá tentando criar uma proposta de intervenção a partir do conteúdo que você produziu ao longo dos parágrafos anteriores. Então, na reflexão, você vai pegar aquele material todo que você tava escrevendo, tava lá todo lindão, e você vai produzir algo, mas aí você vai produzir não de maneira assim, ah, eu vou criar algo como material de revisão, eu vou criar algo como um conteúdo rico, ou alguma coisa do tipo. Não, o que você vai fazer é, loucamente, eu chamo isso daqui, você pode colocar a escrita ativa aqui também, você vai, o que que era aquilo mesmo? Ah, é isso, isso, isso. E o que que isso tem a ver? Ah, e o que que isso não tem a ver? E qual que é a importância disso? Por que que será que o professor explicou? Por que que será que é importante isso ter sido dado numa aula? Você vai, um monte de perguntas e vai tentando responder alucinadamente, e você vai refletindo. E se você tiver uma outra definição de reflexão, você pode usar também, porque aqui é basicamente você interagindo com o conteúdo que você acabou de estudar. Não tem outra, é isso. Entendeu? Então aqui eu tenho três recomendações pra você, é a visão de recomendação. A primeira recomendação é que você conheça o meu treinamento chamado Método Aprender de Primeiro. Nos primeiros três módulos desse treinamento, eu só falo da fase da preparação. Depois eu vou falando sobre as outras fases e nesse treinamento você vai aprender o sistema de aprendizado definitivo. Como assim? Porque lá eu utilizei metodologias ágeis pra que você desenvolva em você a mentalidade autodidata. Então além de aprender o mapa mental, o flashcard, o mnemônico, a técnica disso, a técnica daquilo, pra cada uma das fases, o que eu vou te explicar é como que você, a partir daquele momento que você faz o MAP, o Método Aprender de Primeiro, você se torna um autodidata, assumindo total responsabilidade pelo seu aprendizado. Essa é a minha recomendação, o link tá aí na descrição. A segunda recomendação que eu faço é que você envie perguntas na descrição, porque eu gosto bastante de entrar aqui e responder as suas dúvidas. Então coloque aí embaixo as suas dúvidas, os seus problemas que vão virar temas para os próximos vídeos. A próxima recomendação que eu quero fazer pra você é que você se esforce para utilizar isso daqui. Isso daqui, cara, isso daqui eu já vi em cursos, eu paguei pra assistir. Então isso daqui é realmente algo que é uma coisa tão poderosa, poderosa, mas é aquela coisa poderosa que você só entende o poder dela, é tipo um cavalo. Você olha o cavalo e você não pensa muito do cavalo. Só quando você sobe nele e tenta fazer os movimentos, aí você entende a dificuldade. Bicicleta, dirigir, é a mesma coisa. Você só vai entender tanto a dificuldade de utilizar isso daqui de maneira efetiva e a dificuldade de se habituar a usar isso daqui antes de começar a fazer efeito, eu tentei um aspas aqui, antes de começar a fazer efeito, se você utilizar. Então vamos acabar, porque vai ter uma semana de resistência, no mínimo. Então vamos acabar com essa resistência logo agora? Vamos se comprometer, vamos nos comprometer a utilizar essas técnicas por pelo menos quatro dias? Se você estuda quatro dias, se você estuda três, três dias. Se você estuda sete, sete dias. Então a terceira recomendação é que você se comprometa. Skin in the game. Ok? Coloca aí a sua pele em risco e vamos pro jogo dos estudos autodidatas. Por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto